Olá pessoal, sou Matheus Carvalho, professor de direito administrativo e estou aqui para conversar com vocês acerca do regime próprio de previdência dos servidores, mais especificamente em relação aos aspectos da pensão por morte. Antes de mais nada, eu quero que você entenda que com as reformas, a gente vai entrar aqui passo a passo, mas o regime próprio acaba se aproximando cada vez mais das regras do regime geral de previdência. Eu não entendo muito do regime geral, porque eu não sou professor de direito previdenciário, o regime próprio de previdência é uma matéria interdisciplinar, ela abarca tanto o direito previdenciário quanto o direito administrativo e por isso fui convidado e aceitei, queria antes de mais nada agradecer ao professor Frederico Amado o convite e fui convidado a trabalhar um pouquinho acerca dos aspectos da pensão por morte no regime próprio de previdência dos servidores após a reforma previdenciária, inclusive com todos os substitutivos. Obviamente a gente não sabe qual é o texto que vai ser aprovado, por enquanto a gente tem somente o projeto da emenda constitucional, os substitutivos feitos, mas isso pode ir sendo alterado durante a votação e negociações nas câmaras, nas casas do Congresso Nacional, obviamente. Antes de mais nada eu queria que você anotasse o meu Instagram, arroba Mateus Carvalho Prof, Mateus com TH, tá? Então, arroba Mateus Carvalho Prof é o meu Instagram, é esse aqui, e no Facebook, aqui arroba Mateus Carvalho Prof, no Facebook você me encontra como Professor Matheus Carvalho, tá? É uma fanpage Professor Matheus Carvalho, é como você me encontra no Facebook. Além disso, eu queria indicar para vocês o meu livro de direito administrativo, tá? É um livro bem detalhadinho na matéria, inclusive entra nesses aspectos da pensão por morte, não só pensão por morte, mas aposentadoria e todos os outros benefícios do regime próprio de previdência. É o manual de direito administrativo da editora Juiz Pódio, o livro tá bem bacana, tá na quarta edição, completinho, com tudo que você precisa aprender nessa matéria tão relevante que é o direito administrativo, tá? Inclusive, nesses aspectos interdisciplinares, entrando um pouquinho no direito previdenciário e em qualquer outra matéria que tenha essa interdisciplinariedade, ok? Vamos lá. Antes de mais nada, eu queria dizer a vocês que a gente vai fazer algumas críticas, né? Obviamente, todas elas de cunho teórico, acadêmico, não interessa para a gente discutir aspectos partidários, políticos, isso não é relevante na nossa discussão aqui, mas academicamente nós temos algumas críticas a serem feitas. Vamos lá. Eu vou tentar fazer um paralelo para que vocês entendam como era a pensão por morte e como ela vai ficar com a reforma previdenciária. Na verdade, é porque muitos aspectos já foram alterados no regime próprio de previdência da União com a alteração da 8.112. Então, essa alteração que foi feita na 8.112 e que se aplica somente ao regime próprio de previdência da União, que é o que a gente vai ver aqui, ela vai acabar sendo estendida para os outros regimes próprios de previdência estadual e municipal. Então, no âmbito federal, a maioria das mudanças já foi implementada por meio da alteração feita na lei 8.112. A lei 13.151 alterou a 8.112. Então, as alterações que vão ser implementadas no regime próprio de previdência dos estados e municípios, a maioria delas já foi implementada antes no regime próprio da União, por lei que alterou a 8.112. E nós temos algumas novidades que não foram inseridas na 8.112, que serão novidades realmente da reforma previdenciária. Vamos para elas? Ó, para começar, eu quero que você saiba que o cálculo de pensão por morte no regime próprio de previdência, ele se dá com base no teto de aposentadoria. O que acontece? Essa pensão por morte, a base de cálculo dela vai ser ou o valor da remuneração do servidor, se ele morrer em atividade, ou o valor do provento de aposentadoria, se ele morrer depois de aposentado. Então, quando eu for analisar o cálculo dessa pensão por morte, eu vou verificar. Se o servidor morreu em atividade, eu vou tomar por base a remuneração dele. Se ele morreu depois de aposentado, eu vou tomar por base o provento de aposentadoria dele. Mas não é o valor integral. Claro, quem estiver recebendo até o teto do regime geral, recebe o valor integral. Mas, como esse teto do regime geral só foi implantado no regime próprio da União, em 2013, e em alguns estados e municípios não foi implantado até hoje, porque não se criou o regime complementar. Então, em razão disso, a gente tem uma regra que diz o seguinte. O valor da pensão por morte vai ser a regra que está vigente hoje, antes da reforma. O valor da pensão por morte é o valor da remuneração ou da aposentadoria, integralmente até o teto do regime geral, e mais 70% daquilo que é esse valor de provento de aposentadoria ou de remuneração, ultrapassar o teto. Então, eu vou usar uma base de cálculo do teto do regime geral de 5 mil. A gente sabe que o valor não é 5 mil, mas eu preciso de um valor fixo para facilitar minhas contas, me ajude aqui. Então, suponha que o sujeito morreu e a pensão por morte que ele deixou vai ter que tomar por base 10 mil reais. Ele morreu em atividade, a remuneração dele era 10 mil reais. O que vai ser feito ao calcular a pensão por morte? Ele vai ganhar até 5 mil, o valor integral, considerando que 5 mil seja o teto do regime geral, a gente está fazendo essa base aqui, e mais 70% do que ultrapassar 5 mil. Ou seja, mais 70% de 5 mil, que é 3.500. Então, 8 mil e 500 reais. Isso é o que ele recebe hoje, antes da reforma. O valor do beneficiário hoje é exatamente esse. De acordo com o artigo 40 da Constituição, é até o teto do regime geral, mais 70% daquilo que a remuneração do decujos ultrapassar o teto do regime geral. Com a reforma previdenciária, com os substitutivos da reforma, o que acontece? Agora, eu vou fazer esse cálculo, até o teto do regime geral, mais 70%. Depois que eu fizer esse cálculo, eu vou ter um redutor. O valor da pensão por morte não vai ser esse valor aqui, integralmente encontrado com o cálculo. Não. Depois que eu fizer esse cálculo, o valor da pensão por morte será de 50% desse valor, mais 10% para cada dependente que tenha ficado vivo com o dependente do decujos. Então, o sujeito morreu e deixou uma viúva. Quanto é que ela vai ganhar? Não era 10 mil? Então, ela vai ganhar 8.500, que eu já fiz esse cálculo, 10 mil mais, 5 mil mais 3.500, beleza. Daí, desses 8.500, eu vou pegar 50%, 4.250, mais 10%, porque é uma viúva só, então é um dependente só, 850. Então, ela vai receber, de pensão por morte, 5.100. Se ao invés de uma viúva, ele deixou uma viúva e dois filhos, aí eu vou pegar mais 10% aqui para o primeiro filho e mais 10% para o segundo filho. Então, vai ter mais 850 e mais 850. No total, vai ficar 6.800. Ou seja, a ideia é que eu vou ter que fazer dois cálculos. O primeiro cálculo é para reduzir. Reduzir daqueles que ganham acima do teto do regime geral. Se o sujeito ganha até o teto do regime geral, não sobra o primeiro cálculo, é desnecessário. Se ele ganha acima do teto, então, vai ficar até o teto do regime geral, mais 70% do que ultrapassar o teto. Depois que eu chegar nesse valor, eu vou pagar título de pensão por morte, 50% do valor mais 10% por dependente. Como pelo menos um dependente tem que ter, o mínimo é 60%. Só que aí eu vou ter 60%, 50% mais 10% do primeiro dependente, e eu vou aumentando 10% para cada dependente a mais que ele tenha. Então, se ele morreu deixando 5 dependentes ao invés de 1, é 100% daquele valor, que já não é 100%. Ou seja, 100% daqueles 8.500, que já tirou 70% do que ultrapassou o teto do regime geral. Isso depois que a reforma passar. Então, hoje, antes da reforma, o que nós temos é isso aqui. A pensão por morte é o cálculo até o teto do regime geral, mais 70% do que ultrapassar o teto. Com a reforma previdenciária, eu vou pegar até o teto do regime geral, 70% do que ultrapassar o teto, e depois eu vou incidir uma base que define que ele recebe somente 50% disso, mais 10% para cada filho, para cada dependente que ele tenha deixado a mais. Então, para cada dependente a mais, a gente vai aumentar 10%. Ok? Perfeito. Daí, pessoal, além disso, e aí a gente entra numa discussão bem acalorada, a reforma previdenciária, os substitutivos da reforma, trazem para a gente uma questão muito problemática. O fato de que a pensão por morte não pode ser acumulada com aposentadoria e com nenhuma outra pensão por morte. Como é a regra hoje na Lei 8.112. Na Lei 8.112, hoje, não há vedação de acumulação de pensão por morte com aposentadoria. O que existe é a vedação de acumular uma pensão por morte com outra pensão por morte de mesma natureza. Ou seja, morreu um marido, ela casou de novo, arranjou outro marido e morreu de novo. Ela não pode acumular duas pensões por morte de marido. Não pode. Mas, ela poderia acumular uma pensão por morte de um marido com a pensão por morte do pai. A princípio, não há vedação. Então, a vedação na Lei 8.112 é que ela acumule duas pensões por morte da mesma natureza. Ou seja, um decurjo similar. Com a reforma previdenciária, é vedada a acumulação de pensão por morte em geral. Não pode acumular duas pensões por morte. E não pode acumular uma pensão por morte com aposentadoria. E o pior, isso abrange tanto o regime próprio quanto o regime geral. Os militares estão de fora. Então, na pensão por morte do regime militar, essa regra não se aplica. Mas, em relação ao regime geral, em relação ao regime próprio de previdência, a gente tem a mistura dos regimes nesse ponto. Então, o sujeito, ele tem uma aposentadoria, porque ele trabalhou a vida inteira, e a mulher dele morreu. Então, teoricamente, a aposentadoria decorre da contribuição do trabalho dele, e a pensão por morte da esposa decorre da contribuição do trabalho dela. Ele vai ter que optar por uma das duas. Ele não pode receber a pensão por morte da mulher, e mais a aposentadoria pelo trabalho dele. Isso não é razoável. Isso é apropriação indébita do poder público. Pessoal, não me venha com solidariedade. A gente vai entrar numa discussão sem fim. Porque todas as vezes que se quer tirar das mãos do contribuinte, se vem com a discussão da solidariedade. O regime é solidário. Então, como o regime é solidário, você não contribui para o seu benefício. Você contribui para a manutenção do sistema. Depois, todo mundo tira do mesmo pote. Então, todo mundo contribui para o mesmo pote. Depois, todo mundo tira do mesmo pote. A solidariedade do sistema justifica essa possibilidade de você contribuir a vida inteira e não ganhar nada. Só que a verdade é que isso não é solidariedade. Isso é confisco. Isso é Robin Hood. É tirar de um para entregar para o outro. Só que não é um Robin Hood que entrega para o pobre. É um Robin Hood que entrega para o rico, normalmente. Esse valor da contribuição previdenciária, que está hoje, a gente sabe que o nosso regime de previdência, se você fizer uma análise total aos cálculos de alguns, dizem que não, mas de outros que sim, ele está deficitário. Por quê? Porque parte desse dinheiro foi destinado para grandes construtoras que fizeram a ponte Rio-Niterói. Então, no fim das contas, é o tiro da classe média para sustentar a riqueza. Pessoal, é muito complicado você permitir que o sujeito contribua a vida inteira e a mulher dele contribua a vida inteira, para que depois ele só possa receber uma das duas contribuições, ou seja, um dos dois benefícios. Não é razoável que ele não possa acumular o provento de aposentadoria com a... contribuição com a aposentadoria, ou provento de aposentadoria com provento de pensão, porque decorrem ambos de contribuições diversas. Eu concordo com a diminuição do valor de pensão por morte durante um prazo. Eu concordo com a diminuição do percentual. Tudo isso eu acho que é razoável quando a gente pensa em uma diminuição de custo. O sujeito deixou de contribuir, deixou de trabalhar, vai ganhar menos, porque vai gastar menos também na teoria. Agora, eu simplesmente me apropriar da contribuição do sujeito. Você não ganha, porque você já tem um outro benefício para o qual você também contribuiu? Isso não é razoável. Não é razoável mesmo. É como se esse sujeito estivesse pagando uma contribuição da Previdência para sustentar outras coisas que não o regime previdenciário. Não faz sentido. Eu não consigo incluir num cálculo atuarial que eu precise tirar a contribuição de uma pessoa e entregar para outra. Porque, olha o raciocínio. É isso que eu estou tentando explicar a vocês. O sujeito se aposentou. O sujeito é servidor público e a mulher dele também é servidora pública. Ou ele está no regime geral e ela é servidora pública. Não faz diferença. Ele contribui para a aposentadoria dele. E ele... Vamos supor que a mulher dele morreu um pouco antes dele se aposentar. Ele recebe a remuneração pela atividade do cargo. E ele vai receber a aposentadoria, ou a pensão por morte da esposa. Só que aí ele se aposenta. Aí não pode mais. Ou ele vai receber a pensão ou a aposentadoria. Isso não é razoável. Eu estou lhe explicando que a pensão por morte decorre da contribuição dela, da mulher dele. A mulher dele contribuiu. E a pensão por morte decorre da contribuição que ela verteu aos cofres públicos durante todo o tempo de contribuição da vida dela. A aposentadoria dele. decorre da contribuição dele. Ou seja, da contribuição que ele verteu aos cofres públicos a vida inteira. O problema é que está se tentando resolver uma situação como sempre, tirando do bolso do assalariado. O jeito de resolver o problema do país é tirando do bolso do assalariado. Não é possível. Eu não posso imaginar que eu precise tirar do bolso do assalariado e no caso aqui, numa situação em que a gente tem um regime de prestação e contraprestação. Ou seja, ele contribui para que ele receba um benefício posteriormente. Claro que não tem que haver, e a solidariedade diz isso, não tem que haver uma correlação lógica idêntica entre aquilo que ele contribuiu e aquilo que ele vai receber de benefício. Então, é possível que ele contribua pouco e ganhe muito, se ele ficou inválido, por exemplo. Mas é possível que ele contribua muito e ganhe pouco. O que não é possível é que ele contribua a vida inteira. Existe um dependente. E eu pego a contribuição dele e acople ao órgão público e digo que esse dependente não vai ter, porque ele já tem a aposentadoria da pensão dele, que ele contribuiu também. Gente, o Estado não dá nenhum benefício gratuito nesse caso. É diferente de um LOAS, de um benefício assistencial. Não. Eu estou falando de um regime contributivo, em que o sujeito está contribuindo a vida inteira e vê a contribuição dele e vai ir para o ralo. Aí você vai dizer, mas é porque a Previdência tem um rombo. A Previdência tem um rombo. O Estado tem um rombo de 130 e tantos bilhões. Bacana, pulou para 170 e poucos bilhões agora, né? Pois é. Mas isso não impediu o Presidente da República de fazer uma emenda parlamentar de 3,5 bilhões para que arquivassem o pedido de impeachment dele na Câmara dos Deputados. Não impediu que ele tente aprovar uma reforma previdenciária na qual 3,6 bilhões vão para um fundo dos partidos. Ou seja, apesar do rombo, toda vez que ele acha que o dinheiro tem que ser utilizado, ele usa e aumenta o rombo. Multa, meta fiscal e aumenta o rombo. Agora, para tirar do bolso do contribuinte, o rombo é muito grande? Não é razoável. Pessoal, não se pode ter dois pesos, duas medidas. Apesar do rombo, a gente tem que tomar cuidado com garantias do contribuinte. E na minha concepção, não permitir que ele confronte e receba ao mesmo tempo o provento de aposentadoria com o provento de pensão, na minha concepção, isso se chama apropriação indébita daquilo que ele contribuiu a vida inteira de atividade salarial. Seja remuneração, seja salário. Eu estou falando de remuneração porque eu não estou querendo entrar no regime geral de previdência. Mas nesse caso, a regra vai se aplicar para ambos os regimes e ele não vai poder acumular aposentadoria do regime geral com a pensão do regime próprio. Nem aposentadoria do regime próprio com a pensão do regime próprio geral e assim por diante. Os regimes vão ser considerados indistintamente para fins de vedação de acumular. Só não entram os militares. Na verdade, a gente tem um novo substitutivo que cria uma outra regrinha e diz que essa acumulação de pensões ela vai ser admitida se a soma das pensões acumuladas não ultrapassar dois salários mínimos. Então, se forem dois benefícios previdenciários, cada um de um salário mínimo, aí tudo bem. Aí ele pode acumular. Mas se eu contribuo a vida inteira com o teto, porque eu ganho acima do teto, eu não vou poder acumular. Então, isso é bem inquestionável, bem discutível mesmo. Eu já estou diminuindo bastante o valor da pensão com relação àquilo que ele está contribuindo, porque ele contribui sobre tudo. O sujeito que não se submete ao teto de aposentadoria, ele não contribui com o abate-teto. Ele contribui com tudo. Na hora de calcular a pensão, eu já diminuo, já abato. Tudo bem. Até aí, ok. Dizer que ele não pode acumular, na minha concepção, é um absurdo. Bacana? É, obviamente, a minha opinião. A gente está aqui para isso, para debater, já que nós estamos começando um fórum. O debate vai ser travado ao longo das nossas palestras. Vocês vão ter aí o congresso mesmo, em que a gente vai montar mesas redondas. E nessas mesas redondas, a gente vai ter a possibilidade de debater melhor. Certamente vai ter alguém contrário a mim, que entenda até mais do que eu da matéria. E a gente pode entrar e travar um debate em relação a isso. Mas eu estou passando para vocês a minha concepção, para que vocês possam ir formando a de vocês. E aí a gente vai chegar em uma discussão, em um fórum, e vai chegar a alguns pontos de discussão. Eu sou a favor de reforma previdenciária. Eu quero deixar isso claro, inclusive, do que a gente conversou até agora. O único ponto da reforma que eu não concordo é essa... Existem outros pontos que eu não concordo. Estou dizendo que do que a gente conversou em relação à pensão por morte, o único ponto que eu não concordo até agora é justamente esse ponto que tira, suprime o direito de pensão do sujeito que tem um outro benefício, ainda que seja um benefício previdenciário para o qual ele contribuiu. Um provento de aposentadoria, por exemplo. Ok? Perfeito. Pessoal, é importante que vocês não simplesmente levantem a bandeira de a favor ou contra a reforma. É importante que vocês tenham subsídios e argumentos para discutir cada um dos pontos. Eu sempre falo isso. Nós temos uma pós-graduação de direito administrativo em que eu sempre trago questões acadêmicas para serem discutidas. Inclusive, eu convido cada um de vocês, quem tiver interesse, nossa pós-graduação de direito administrativo está muito bacana. Você encontra ela no site do SERS, é www.pósestácio.sers.com.br. Nós temos pós-graduação online de várias matérias. A de direito administrativo é especial para mim. E eu coordeno ela trabalhando ponto a ponto cada uma das aulas que vocês vão encontrar lá. Tá bom? Mas vamos lá. O que a gente tem de novidade além disso que a gente conversou? As outras novidades, elas são novidades para o regime próprio dos estados e municípios. Para a União, não. Porque são novidades que, na verdade, já foram inseridas na 8.112, com a Lei 13.135. Então, nós já tivemos algumas alterações que vão ser agora repassadas para os estados e municípios também. Até então, essas alterações valiam somente para a União. Com a reforma previdenciária, essas alterações que eu já vou lhe ensinar aqui, e que já estão vigentes para o regime próprio da União, também passam a ser vigentes para o regime próprio dos estados e municípios. Todo mundo passa a ter esse mesmo regramento. Quais são as alterações? Vamos lá. Antes da alteração da 8.112, no regime próprio da União, a regra era que a pensão seria dividida por dois grupos de dependentes. Então, nós tínhamos o grupo de dependentes que receberiam a pensão vitalícia. E um segundo grupo de dependentes que receberiam a pensão temporária. Essa seria a regra. Os dependentes que recebem pensão vitalícia, ou seja, aqueles que vão receber a pensão até o momento em que estiverem mortos. E aqueles que recebem pensão temporária. Pode ser até que eles morram recebendo pensão. Mas existem outras situações que ensejam a perda da pensão para eles. Quem receberia pensão vitalícia? Cônjuge. Bote a numeração aqui para você entender. Cônjuge. Desquitado com pensão. A lei dizia isso mesmo. Desquitado. Expressão bem antiga, né? Desquitado. Vem da época em que o sujeito que estava separado, principalmente a mulher, ela não estava quite com as suas obrigações maritais. É por isso que era desquitada. Não está quite. É um negócio... Não dá nem para explicar quão absurdo e antigo isso é. Mas tudo bem. A lei até então, até dois anos atrás, ainda tratava disso. O cônjuge desquitado com pensão. O companheiro. A mãe ou pai, desde que fosse dependente, é o 4, na verdade o companheiro é o 3, aqui é o 4, e a lei ainda previa a possibilidade de uma pessoa designada, desde que fosse com mais de 60 anos ou portadora de deficiência, e que fosse dependente do servidor lá no assentamento individual, designada como dependente dele. O que acontece? A lei dizia o seguinte. O cônjuge e o companheiro, ou seja, 1 e ou 3, excluem 4 e 5. Então, se esse sujeito tivesse cônjuge ou companheiro, os pais dependentes e a pessoa designada não poderiam entrar como dependentes, como beneficiários da pensão. O desquitado, que na verdade já era separado judicialmente no entendimento da doutrina mesmo, né? Então esse separado judicialmente ou divorciado, esse desquitado, ele poderia concorrer com o cônjuge. Na medida em que ele estivesse recebendo pensão alimentícia, ele poderia concorrer com o cônjuge para pensão por morte. Pais dependentes e pessoa designada não. Então, havendo cônjuge ou companheiro, os pais dependentes ou pessoas designadas estavam fora do regime de pensão. Além da pensão vitalícia, nós tínhamos a pensão temporária, que abarcava os filhos ou enteados, até 21 anos ou inválidos, o menor sob guarda até 21 anos, o irmão, desde que seja órfão até 21 anos ou inválido e seja dependente, e a pessoa designada até 21 anos ou inválido. Da mesma forma, o filho ou enteado ou o menor sob guarda excluem o irmão e o designado. Um em dois excluem. Três e quatro. Então, havendo filho, ele não poderia pagar pensão ao irmão, ainda que órfão, ainda que dependente, nem a pessoa designada nenhuma, a ideia de que havia essa exclusão. A grande questão, ainda mais interessante nessa pensão por morte, é que a pensão seria dividida por grupos. Isso. Vou te explicar. O sujeito morreu e deixou uma esposa, uma mulher, e dois filhos. Filho A e filho B. Ele morreu e deixou uma mulher e dois filhos. A pensão por morte dele é 10 mil reais. Vamos supor que já calculou tudo, já fez o abate, tudo certinho. Deu 10 mil reais. O valor da pensão é 10 mil reais. A lei dizia o seguinte, a mulher, pensão vitalícia, os filhos, pensão temporária, a divisão é simples, por grupo, 50% para cada grupo. Então, essa mulher receberia 5 mil reais e cada filho receberia 2.500. A divisão, ela não era feita por dependente, ela era feita por grupos. Inclusive, morreu um filho. Quem passa a ganhar essa pensão? Morreu esse filho aqui. Esse valor acresce ao outro do mesmo grupo. Então, esse outro filho passaria a ganhar 5 mil. A ideia é de que a pensão seria dividida por grupos de dependentes. Então, ao invés de dividir por beneficiário, eu dividiria por grupos de dependentes. Metade para cada grupo. E aí, quantas pessoas estiverem nesse grupo, se engalfiam com aquela metade. Se no outro grupo tiver um só, ele ganha toda a metade para ele. A ideia era essa. Acabaram os grupos. Na verdade, algumas coisas mudaram. Primeira regra é essa aí. Acabaram os grupos. Hoje, o pagamento é feito de uma forma só para todo mundo. A divisão é igualitária. Funciona como no regime geral. Então, agora, no novo sistema do regime próprio da União, a regra, que é o sistema que vai vir com a reforma previdenciária também para estados e municípios, a regra é que, se o sujeito morreu, deixou uma mulher e dois filhos, como é que divide? Divide por três. Divide um terço para a mulher, um terço para cada filho. A divisão agora é feita por dependente e não por grupo. Mesmo porque não existem mais grupos. Então, a divisão é feita por dependente, por cabeça. Se antigamente ele deixava uma mulher e dois filhos, eu dividia metade para a mulher e metade para os filhos. Hoje, ele deixou uma mulher e dois filhos, eu divido por três. Cada um recebe um terço do valor calculado da pensão por morte que ele deixou. A divisão agora não é feita mais por grupos, porque não existem grupos. A divisão é igualitária. Ela é feita por beneficiário. Ela é feita por cabeça. Cada beneficiário recebe um quinhão idêntico ao do outro, a não ser aqueles que foram excluídos. Daqui a pouco a gente vai ver quem são. Porque antes de eu entrar nos beneficiários, eu quero que fique uma coisa na cabeça de vocês. Além de tudo isso, a gente teve uma mudança no regime próprio, que tinha sido feita no regime geral anteriormente, mas que não tinha sido importada para o regime próprio até então. O que acontece? Com a alteração da 8.112, isso foi implantado no regime próprio da União. Com a reforma previdenciária, isso vai ser implantado nos estados e municípios também. O menor sob guarda sai da qualidade de beneficiário. No regime geral, isso já foi feito há bastante tempo. No regime próprio, isso foi feito... Da União, isso foi feito com a lei 13.135. No regime próprio dos estados e municípios, isso vai ser feito quando for aprovada a reforma previdenciária. A ideia decorre do fato de que muitas situações de guarda são formas de ludibriar a previdência. A verdade é essa. Vai morrer um tio, aí que não tem independente nenhum, aí você diz assim, ah, não pode deixar o dinheiro para o Estado, né? Como a gente fala assim, deixar o dinheiro para o Estado? Não pode. Então, esse tio aí pegava a guarda de um sobrinho e quando ele morria, esse sobrinho então receberia a pensão por morte. Na verdade, essa guarda não era porque o tio realmente tivesse o pátrio poder sobre aquele menino, não era porque aquele menor fosse, estivesse realmente sob a guarda dele, mas sim porque se queria deixar a pensão para alguém. O problema é que eu não posso, todas as vezes que eu verificar uma fraude, retirar benefícios. Na verdade, fraude se combate com fiscalização e não com supressão de benefícios. É muito mais cômodo eu mudar a legislação e tirar o menor sob guarda, alegando que isso é objeto de fraude, do que fiscalizar as fraudes efetivamente realizadas e caçar a pensão por morte nas situações fraudulentas, que é o correto. Porque a verdade é que existem menores sob guarda, existem situações de menores sob guarda, que o sujeito é realmente o menor sob guarda. Não tem ninguém que tome conta dele, só tem esse tutor que toma conta dele e depois que esse tutor morrer, ele vai ficar na rua da amargura, sem um real, sem nada. E aí eu tiro o benefício desse sujeito, considerando que ele não está precisando de caridade, não. Então, considerando que essa pessoa que tinha a guarda dele contribuiu a vida inteira para a Previdência, porque imaginava que com a contribuição para a vida inteira na Previdência, poderia deixar o seu tutelado amparado. Então, na prática, você tira o benefício daqueles que realmente precisam, porque existem alguns que cometem fraude. Fraude, repito, é combatida com fiscalização e não com supressão de benefício. Então, o que teria que ser feito seria uma fiscalização devida para que as situações fraudulentas ensejassem uma revisão e até mesmo uma cassação da pensão por morte. E não a retirada do benefício daqueles que deveriam fazer juiz. A retirada do menor sob guarda, na minha concepção, também é um equívoco da legislação e da reforma previdenciária. Alguns doutrinadores defendem que o menor sob guarda continua sendo beneficiário pela aplicação do ECA. Então, se aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o ECA diz que o menor sob guarda terá os mesmos benefícios do filho no que tange às regras previdenciárias. E aí, como o ECA traz essa situação de manter os benefícios previdenciários do filho para o menor sob guarda, esse menor sob guarda teria esse benefício em razão do ECA. Forçação de barra, na minha concepção. A verdade é que se eu estou suprimindo da legislação previdenciária, é porque eu não quero manter o menor sob guarda como beneficiário. Mas eu discordo. Discordo. Embora eu ache que não dá para aplicar o ECA diretamente pela supressão ser um claro entendimento no sentido de que esse menor sob guarda não deve entrar no benefício previdenciário, mas eu não concordo com a retirada do menor sob guarda da qualidade de beneficiário. Tá? Bacana. Quem são os beneficiários hoje na pensão por morte do regime próprio de previdência da União e que vai ser estendido para os outros regimes com a reforma? O cônjuge. Tiraram desquitado, graças a Deus, desquitado não tem condição de estar numa legislação mais. No lugar do desquitado, botaram que a doutrina já fazia interpretação mesmo. A pessoa separada judicialmente ou divorciada desde que esteja recebendo pensão alimentícia definida judicialmente. Tá? Então, aquele que esteja separado judicialmente ou aquele que esteja divorciado, se tiver recebendo pensão alimentícia, entra no rol de beneficiários da pensão por morte. também o companheiro ou companheira, além disso, os filhos enteados ou menores tutelados até 21 anos de idade ou se inválidos enquanto durar a invalidez ou ainda que possua deficiência intelectual ou mental na forma do regulamento. Daí, se eu tiver algum desses três beneficiários, algum desses quatro, desculpe, não entra mais ninguém. Tá? Esses beneficiários dividem entre si, como a gente já conversou. Eles dividem entre si por cabeça, né? Cada um recebe dividido por beneficiário. E, se eu não tiver nenhum desses quatro, aí eu vou verificar se eu tenho o quinto. Tá? Se houver qualquer um desses quatro, cônjuge ou companheiro, cônjuge ou companheiro, separado, judicialmente ou divorciado, recebendo pensão alimentícia, e filho ou enteado, eu não posso ter mais ninguém. Eles dividem entre si. Se eu não tiver nenhum desses, aí o pai ou mãe, que comprovem dependência econômica do servidor, podem também ser beneficiários. Não havendo os anteriores, é possível que seja pai ou mãe, desde que haja dependência econômica comprovada. Não havendo esse, somente nessa hipótese, eu posso entrar no último de todos, o irmão, até 21 anos ou inválido, enquanto durar invalidez, ou que possua deficiência intelectual ou mental na forma do regulamento, e desde que esse irmão comprove a dependência econômica desse sujeito. Certo? Só que eu tenho um outro problema. em relação ao cônjuge ou companheiro, começou-se a limitar o pagamento da pensão por morte. Limitar significa limitação de prazo. Eu não estou falando de limitação de valor. A gente já viu que a divisão é feita por cabeça, mas esse cônjuge ou companheiro não recebe a pensão, a princípio pelo menos, de forma vitalícia. Esse cônjuge ou companheiro vai receber a pensão seguindo a regra bem simples. Vamos lá. Primeiro, se esse cônjuge ou companheiro ou divorciado ou separado judicialmente, ele tiver o casamento ou união estável ocorrido há menos de dois anos da data do óbito, ou se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 contribuições mensais, ele só vai receber a pensão por morte durante quatro meses. Repito, se quando o sujeito tiver morrido, o decujus morreu, ele estava casado ou em união estável há menos de dois anos, ou se ele estava casado há mais de dois anos, mas ele não verteu 18 contribuições, nesse caso, o cônjuge ou companheiro recebe somente quatro meses de pensão por morte. Então, não é uma carência, mas ele tem que ter vertido pelo menos 18 contribuições, e além de ter vertido pelo menos 18 contribuições, ele tem que estar casado ou em união estável há mais de dois anos. Caso contrário, a pensão por morte será somente durante quatro meses. tem uma exceção. Não vai entrar na regra dos quatro meses, se o óbito decorreu de acidente de qualquer natureza, ou de doença profissional ou do trabalho. Então, se ocorrer um acidente posterior, ou uma doença profissional ou do trabalho, nesse caso, decorrente de um acidente posterior, a morte do decujus, aí a gente não entra na regra dos quatro meses, mesmo que eles não tenham dois anos de casado. Então, ainda que não tenha dois anos de casado, se a morte decorreu de acidente superveniente, de uma doença superveniente, não tem problema, ele vai entrar na regra geral. Não vai entrar nos quatro meses. E qual é a regra geral? É pensão para vitalícia? Não. Não. A regra geral é que a pensão vai ser paga por um prazo, dependendo da idade do cônjuge sobrevivente. Então, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, ele vai receber pensão por maior prazo ou menor prazo, de acordo com a idade dele. A própria lei traz para a gente uma tabelinha. Então, a regra é simples. Se o cônjuge ou companheiro sobrevivente for menor de 21 anos de idade, ele só recebe pensão durante três anos. Se ele tiver entre 21 e 26 anos de idade, ele recebe pensão durante seis anos. Se ele tiver entre 27 e 29 anos de idade, ele recebe pensão durante dez anos. Se ele tiver entre 30 e 40 anos de idade, ele recebe pensão durante 15 anos. E, se ele tiver entre 41 e 43 anos de idade, ele recebe pensão por 20 anos. Se ele tiver mais de 43 anos de idade, aí sim, a pensão dele vai ser vitalícia. Então, essa pensão, ela vai durar mais ou menos de acordo com a idade. Quanto menor a idade, menos tempo de pensão ele ganha. Porque se entende que esse sujeito está na idade produtiva, tem que refazer a vida e ganhar o dinheiro dele. Então, ele recebe uma pensão durante um tempo, que é um tempo razoável para que ele possa se estruturar e viver sem essa pensão. A meu ver, três anos na minha concepção é muito pouco. Mas, se houvesse ainda uma mexida aqui nesses prazos, eu concordo com essa pensão por morte não vitalícia. Acho razoável. Não vejo problema nenhum. Acima de 43 anos, a pensão dele, então, vai ser vitalícia. Bacana? Pessoal, no caso, tem uma ressalva. A lei diz que se o cônjuge, o companheiro ou a companheira for inválido, ou tiver uma deficiência, inclusive em deficiência intelectual ou mental, que o torne absolutamente ou relativamente incapaz, aí a pensão vai ser vitalícia, independentemente da idade desse sujeito. Além disso, a lei regulamenta que o sujeito que tenha sido condenado, condenado com decisão final, transitado em julgado, a crime doloso contra a vida do decujus, está fora da pensão. Isso não é uma novidade. Isso sempre esteve presente na pensão por morte. Então, não é uma grande novidade. É razoável de que a pessoa que tenha sido condenada por crime doloso, doloso, contra a vida do decujus, esse sujeito esteja afastado da pensão por morte, desde que ele tenha sido condenado por crime doloso contra a vida do decujus. Bacana? Perfeito. Pessoal, basicamente, a gente precisa se preocupar, então, com as mudanças que gerariam a reforma de previdência ao regime próprio de previdência, em relação àqueles dois primeiros pontos que eu já conversei. A maioria das mudanças já foram implementadas no âmbito da 8.112, que foram essas últimas que eu conversei, e a tendência é que sejam, sim, implementadas no âmbito do regime próprio do Estado e do município. A ideia é de que essa pensão por morte vai tentar igualar os regimes da União, Estados e municípios, e a reforma previdenciária vai deixar uma pensão por morte similar em todos os casos. A grande preocupação que eu reitero, que eu tenho, diz respeito à impossibilidade de acumulação. A gente vai ter uma mudança no que tange ao valor, vai reduzir drasticamente os valores da pensão por morte, mas a impossibilidade de acumulação, na minha concepção, é o grande problema que nós temos com essa reforma previdenciária. Espero que isso seja modificado antes da reforma. Não acho cabível, não acho razoável que o sujeito não possa acumular pensão com provento de aposentadoria de nenhuma espécie, a qualquer título. Além disso, pessoal, quero lembrar a vocês que nas regras de pensão se aplica aquela ideia de tempo rege acto, ou seja, a pensão vai ser utilizada, o regramento legal aplicável no momento do falecimento. A abertura da pensão se dá com o falecimento do decújus. Então, se aplica na pensão a regra vigente na lei, na data do óbito, é a data do óbito que vai definir qual é o regime legal a ser aplicado. Então, se o sujeito morre antes da reforma previdenciária, independentemente do que aconteça se a reforma previdenciária sai no dia seguinte, obviamente se aplicam as regras anteriores. Aqui, a pensão é regida pela legislação vigente na data do óbito. Então, por enquanto, nós estamos com as regras sem reforma previdenciária. Ok? Pessoal, é basicamente isso. Mais uma vez, eu convido vocês a participarem do nosso congresso. O congresso é de trabalho, previdenciário, é um congresso multidisciplinar. A ideia do congresso jurídico é sempre poder trocar experiência, discutir temas, trabalhar cada um dos pontos. E aí a gente, obviamente, discute temas de uma forma balizada para que você ganhe argumentos de discussão quando entrar também numa discussão. Você é um operador do direito, você não pode trabalhar com opiniões e achismos que não tenham base jurídica, doutrinária, que não tenham argumentação bacana. Então, qualquer opinião sua tem que ser realmente balizada. Depende de uma fundamentação que justifique a sua opinião. Então, te convido para o congresso, te convido para a nossa pós-graduação, conheça a pós-graduação aqui do SES, com certeza você vai gostar. E a gente vai se encontrando, tá? Qualquer coisa que vocês precisem, já sabe, minhas redes sociais, a gente vai se encontrando por aqui nos novos cursos, na pós-graduação, nos congressos que o SES fornece para vocês. Bacana, pessoal? É isso. Até a próxima, hein?